Meu nome é Lara, tenho 16 anos, faço curso técnico de edificações. Eu gosto muito do que eu faço, porque eu gosto de colocar a mão na massa. Todo mundo carrega tijolo, dobra aço, corta madeira, tudo de igual para igual. O número de meninas é maior que o de meninos, então a gente tem que realmente fazer o trabalho duro. A parte que eu mais gostei foi quando a gente mexe com o cimento mesmo, com a massa e com o tijolo. Eu me sujo toda e levo a roupa toda suja para casa para a minha mãe lavar depois de uma aula. Eu guardo algumas coisas que a gente fez aqui na aula, as primeiras coisas. Porque a nossa primeira aula foi mexendo com madeira e com aço. Então em casa eu tenho um pedacinho de madeira, foi o meu primeiro pedacinho que eu cortei. Independente do curso que eu esteja fazendo, eu acho que tanto o menino quanto o menino é respeitado da mesma forma, a gente é tratado do mesmo jeito, então não tem essa diferença tão de já porque você é menina, você não pode fazer esse curso, não tem isso. A mulher aqui é capaz de fazer qualquer coisa. Fala assim, tem peso para você pegar, você vai pegar. Se você tem um trabalho leve para ver, você também vai fazer. Tudo igual aqui. Tá no prumo? Ministro curso de pedreiro assentador, revestidor e carpinteiro, armador, a parte civil da construção de forma geral. Eu nunca tive esse problema com desrespeito por ser mulher na construção civil. Os alunos, eles parecem que têm até um orgulho de ter aula com uma professora. Ou alguns falam, ó, eu tenho aula com a professora, fala para a esposa, eu tenho aula com uma mulher e eu estou aprendendo com ela. Eu acho que tanto menina quanto menino se desenvolve muito bem no curso. E a gente tem igualdade. E a gente tem um trabalho leve para ver, você também vai fazer.